Oi pessoal, vocês já devem estar ficando cansado de ver a minha cara, porque agora que eu comecei a fazer esses vídeos, eu quero que realmente esse canal dê certo. Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer muito obrigada a você que está acompanhando todos os vídeos, está dando joinha, está comentando. Eu tenho muita coisa boa preparada pra vocês, porque eu tô morando nos Estados Unidos já faz um ano e meio, eu tenho muito material nas minhas passas, no meu computador, enfim. Enfim, hoje eu não me falava disso, eu acabei falando mais do que eu devia pra abrir o vídeo de hoje, que é sobre o Open Day. O que é o Open Day? Pra quem gosta de beisebol, provavelmente sabe do que eu tô falando, é o dia mais importante para os fãs de beisebol, é o dia do primeiro jogo de beisebol que acontece na sua cidade. Isso mesmo! Detroit Tigers? Outra coisa que é super empolgante também, acabou, isso quer dizer que acabou o inverno, adeus neve por pelo menos seis meses, e isso deixa eles muito felizes, porque aqui em Michigan é realmente muito frio. Bom, agora eu tô indo lá buscar a minha amiga Lana, a gente vai pro centro de Detroit, eu posso estar falando um pouquinho pra vocês sobre como é Detroit. Detroit, provavelmente quem já estudou um pouquinho sobre os Estados Unidos sabe que Detroit é uma cidade um pouco perigosa. perigosa, aliás, dizem que é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos, mas comparado às cidades perigosas do Brasil, eu acho Detroit bem tranquilo. É muito estranho, porque o centro de Detroit parece uma cidade rica, porém se você andar mais pro meio de Detroit, você vai encontrar um monte de casas abandonadas, e porque eu moro numa host family, eu nunca realmente tive que ir nessas partes, dizem que essa parte de Detroit é perigosa. E o problema de Detroit é que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos você pode ter arma de fogo, isso é liberado, então qualquer pessoa tem acesso a arma de fogo, e é por isso que Detroit se torna uma cidade perigosa, porque caso alguém tente assaltar você, eles acabam atirando e tentando realmente tirar a sua vida aqui, enfim. Inclusive, enquanto eu fazia esse vídeo, eu encontrei um mapa que mostra a cidade de Detroit, as partes seguras e as partes perigosas. Mas enfim, não queria, entrei num assunto que eu não queria falar, mas acabei falando. Tirando essa parte de que Detroit é conhecida como uma cidade um tanto violenta, minha mãe vai ficar bem assustada ouvindo isso, mas mãe, eu moro aqui um ano e meio, isso é o que o povo daqui fala, tá? Nunca aconteceu nada, nunca tive problema, tá bom? Ai meu Deus, o que foi isso? Não atropelei ninguém, né? Espero que não. Tirando essa parte de que Detroit é uma cidade conhecida como uma cidade violenta, eu acho Detroit super bonita, assim, dá muita pena de ver uma cidade tão bonita abandonada, porque realmente é assim, é abandonada, não tem pessoas na rua, não tem transporte público, é simplesmente triste, assim, eu queria pegar todo mundo que mora numa favela no Brasil e colocar dentro dessa cidade, sabe? Porque eu tenho certeza que, tipo, o povo brasileiro poderia reerguer essa cidade muito facilmente, mas infelizmente, você sabe que é complicado pra conseguir visto aqui, etc e tal, especialmente visto pra morar, é bem difícil. Na verdade, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a minha host family tem bar, então é por isso que eu tô indo no bar hoje, mesmo depois de trabalhar, é uma segunda-feira, minha avó está premando, porque a pista tá... Então, como eu havia falado, tipo, hoje é o dia mais importante pra quem é fã de beisebol. Isso eu acho muito legal aqui em Detroit, porque eles são muito, realmente, muito ligados ao esporte, principalmente beisebol e hóquei. Acho que, principalmente, dentre essas duas, o beisebol, assim, eles são muito, realmente, muito ligados ao beisebol, porque o Tigers é um dos melhores times de beisebol dos Estados Unidos, apesar de que os dois últimos anos eles não ganharam o campeonato, mas, enfim, eles são muito populares nos Estados Unidos inteiros, e Detroit é uma cidade, assim, entre aspas, pequena. Então, o pessoal que mora aqui é muito ligado ao time, e eu acho que é por isso que é um big deal tão grande. Tô indo mesmo, porque eu quero ver como é que é, eu quero, sabe, eu quero ter essa experiência e eu quero poder compartilhar com vocês como é que é. Bom, o opening day acontece no centro de Detroit, e o jogo de beisebol, que tem em média uma duração de 2 horas e meia a 3 horas, acontece num estádio chamado Comerica Park, que também fica no centro de Detroit. Saca só a quantidade de pessoas que tinham no centro. Saca só a quantidade de pessoas que tinham no centro. Saca só a quantidade de pessoas que tinham no centro. Saca só a quantidade de pessoas que tinham no centro.